Começo do seu final, quando eu toco o microfone, a história é com a sol Nela faço meu nome, infelizmente, falo pra frente Falei da joia, porque não foi esforço que tava no pé das minhas correntes A joia não vai matar a sua fome, a joia pra mim é minha mente Microfone, parceiro, sou inteligente Tá procurando joia, ou ela rimando na sua frente? O ataque serviu e você tá desmerecendo, não tá encaixando rima O que tá acontecendo, é claro que ele é moleque Eu sou bomba atômica, porque eu tenho química com rap Química com rap, sexo jeito homem, pra mim você é moleque Química, matéria, pra mim você foi freguês, sou péssimo em matemática Ótimo em português